Olha, eu disse a vocês que algumas fases do Pizzaboy no Wii eram desafiadoras, vocês não acreditaram. Põe ver isso aqui. Fire Level 3, onde o filho chora e a mano escuta. A fase vem atrás de mim, se eu parar ela me pega. Portanto tem que correr aqui. Pula aqui, dá dois tiros embaixo e você vai logo. Eu já tomei um dano aqui que não era para ter tomado, beleza. Põe um passarinho e joga no outro. Mata isso aqui. Sim, o Dichia me pegou aqui e não estava contando com esse dano aqui. Tem uma pizza aqui embaixo, tem que pegar rápido. Droga, já vou me dar mal aqui, certeza. É um bilhão de coisas acontecendo, ó. Eu vou aproveitar que eu estou piscando para passar na carroceria aqui. Cospe, desgraça. Por baixo, ó. Pulei. Estou nem conseguindo falar, né? É assim mesmo. É muito apelona essa fase, pô. Ela manda tipo zilhões de coisas em você ao mesmo tempo para te matar. Consegui. É tetra. Que petita.